Oi pessoal, tudo bem? Então eu vim mostrar aqui pra vocês hoje como que eu fiz essa bandeja espelhada. Os materiais são de fácil acesso, você encontra aí na casa de 1,99 e casa de artesanato. Eu tenho aqui esse espelho, eu comprei esse espelho aqui, ele veio nessa moldura, comprei nessas casas de 1,99, ele me saiu 3 reais. Aí eu tirei ele da moldura, então ficou esse espelho aqui, não sei o tamanho exato. A pérola foi o mais caro, essa pérola saiu na faixa de uns 20 reais, aqui tem uns 50 pérolas, mas não vou utilizar tudo, eu já medi ali, não vai utilizar todas. Compre na cor que você achar melhor, você pode comprar a pérola rosada, a chumbo e o tamanho também fica ao seu critério. E o pega mil, que é uma colinha de artesanato, que ela serve pra colar vários tipos de materiais. E vamos começar agora o processo de estar colocando as nossas pérolas sobre o espelho, que é a base da nossa bandeja. Então vem comigo que eu vou estar mostrando agora o passo a passo, que é super rápido. Bom pessoal, aqui temos a nossa pérola, o nosso espelho, que é a base, e o nosso pega mil. E vamos agora começar a estar passando o pega mil e colocando as pedrinhas. Bom pessoal, a bandeja está quase finalizada. Vamos agora colocar o apoio, que é os pezinhos, e vamos estar utilizando a mesma pérola. Se você quiser modificar, pode modificar, fica ao seu gosto. Então vamos aqui marcar com a cola, e tá colocando cada pedraria pra formar o nosso pé, pra dar suporte à bandeja. Pessoal, a nossa bandeja aqui ainda está secando. Marquei aqui só pra vocês verem como que fica já com os seus perfumes. Você pode colocar também batom, maquiagem, o que você achar melhor, deixar no banheiro, na sua penteadeira. E ele fica assim, dessa forma, já finalizado. E realmente eu acho que ficou uma gracinha. Ficou muito lindo, muito lindo. Bem pessoal, encerro por aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da dica dessa bandeja espelhada. Tenta fazer aí, garanto que você vai conseguir fazer, porque é poucos materiais, é rapidinho pra fazer. E você pode utilizar a sua criatividade, usando outro tipo de pedraria. E vai montando, também pode colocar por fora, assim, na borda do espelho. Tipo, em vez de você colocar por cima, você colocar assim na borda do espelho, as pedrarias. E fica super lindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de avaliar aqui, se você gostou. Deixa o seu joinha aqui. E compartilhe com os amigos, que não custa nada. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.